O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? O que é que nós estamos aqui a trazer hoje? e do Senegal, e que particularmente o Manoz, que muitos aqui se recordarão, várias pessoas de nação olhavam para ele e achavam aquilo um bocado esquisito. Quer dizer, um indivíduo que quando se lhe pedia para dizer se ele fazia assim com a cabeça, e que se vestia de uma maneira estranha. E hoje, em nação, toda a gente percebe que um estrangeiro é de nação. Quer dizer, hoje as pessoas de nação se sentem-se bem com quem é de fora, porque não querem que seja igual nós de nação. Um dos grandes erros que nós temos na nossa sociedade, na relação com os imigrantes, mas também com relação com os vizinhos de outras terras, dos outros municípios, das pequenas guerrinhas dentro do Médio, que é, felizmente, largamente ultrapassada. Eu sou de Tomar, sou de Alcóz de Abrantes, que no fundo são todos iguais, mas com diferenças, e muitas vezes nós tentamos resolver essas diferenças tentando fazer de todos iguais. Aqui, em nação, temos feito o contrário. Tentamos fazer, mostrar que somos todos diferentes. E é por isso que é interessante conhecer-nos uns aos outros, se não é uma homenagem. As pessoas que fizeram esta exposição são diferentes. Não devemos fazer de novo porque são iguais a elas. Não são pessoas exatamente iguais a elas. Porque é por isso que elas estão presentes. Nós fizemos o contacto com os representantes da ANAFES, com a Dra. Cristina Fontes, e elas, infelizmente, não puderam estar presentes, com muita pena delas. Acharam que toda esta promoção que nós começávamos a fazer e todo este carinho com que nós estamos a receber esta exposição aqui em Ação, lhes causou muita emoção, não é? Porque realmente foi um projeto que eles desenvolveram já em 2004 com o Museu Nacional da Azul de Jaria. E é um projeto bastante interessante e é uma exposição também que eu acho que é importante para as escolas poderem visitar. E esperemos que, e elas esperam que as pessoas de Ação gostem também e que acarinhem este projeto, tal como nós estamos a tentar fazer para dar a conhecer a vocês. Obrigado. Nós vamos, de facto, mesmo só para terminar aqui, nós vamos fazer no Museu de Ação, ao longo deste ano e daqui para a frente, penso que cada vez mais, continuando a fazer as coisas que têm maior projeção internacional, vamos fazer cada vez mais coisas próximas do que são as atividades tradicionais da região e de Ação. Como já fizemos a exposição do Museu de Ação, aqui há dois anos atrás, para os imigrantes, faremos mais. E entraremos numa relação de, em algum momento, conversar convosco, conversar com as pessoas, organizar melhor uma Associação de Amigos do Museu, vocês, no fundo, para que tragam suas histórias. Portanto, o Museu chegou ao que nós, às vezes, chamamos de velocidade dos anos. Não é para descansarmos. Nós achamos que o Museu e o Instituto da Memória podem crescer, e muito, no próximo mercado. E este é o momento de fazer crescer a intervenção das artes. Há um grande projeto de artes que se chama Gestarte. Teve uma primeira reunião de artistas, vocês vão ver outras pessoas a chegar aqui. Já viram, o ano passado, um extracto de fotografia, já não só de arqueologia. Vocês vão ver pintores, vão ver escultores, vão ver outros tipos de artistas a chegar aqui. E vão ver muito espaço para sugestões, para fazer mais tatuias, quem sabe cinema, outras coisas. Mas eu gostava muito que o Dr. Vasco fizesse agora a sua intervenção. e depois eu me vejo muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer a vossa presença, naturalmente, em nome da minha participação. Dizer-vos que é a minha primeira intervenção pública, enquanto Presidente da Câmara, um caderno de embargos. Portanto, para o mal ou para o bem, espero que para o bem, ficará também picado este pacto. O Professor Osterbeck, nesta sua breve intervenção, fez como que o resumo do Museu, ou do Parque de 20 anos, fez várias plantas de atividades para os próximos anos, e deixou ao Presidente da Câmara um caderno de embargos. Mas, obviamente, que o fez, porque temos conversado, se calhar não tanto como gostaríamos sobre estes assuntos, mas, de facto, aquilo que o Professor Osterbeck disse, é realmente um sentimento da Câmara Municipal de Passau e das pessoas que a apresentou. O Museu de Passau, a sua história, ou a sua história recente, que é, por todos, conhecida e reconhecida. E a pararmos de registrar o facto, cada vez mais, o projeto que aqui foi desenvolvido, muito que tem, inclusive, aprofundado, o Dr. Salvador Osterbeck, aqui na Troca, o Professor Osterbeck, que está hoje em publicidade, por saber como foi referido. E a praz-me registrar ainda mais o facto de hoje, de não ser já a salvação, ou as pessoas que estão a ganhar, com aquilo que aqui se faz e que se inicia. No próximo dia de novembro, toda a região do evento fecha, vai haver certificado os seus bens culturais, através do projeto que já ouvimos sempre a falar dos presentes. Isso leva-se, de facto, à persistência do Dr. Osterbeck, à pedra que foi lançada à quiminação, o projeto que começou a quiminação, e se no dia 1 toda a comunidade municipal vai estar no ano de novembro, de vista em que o mar deve-se, de facto, àquilo que aqui foi iniciado. Se mais fosse preciso, eu diria que este é um pequeno exemplo, um pequeno grande exemplo, de como a cultura, de facto, pode dizer-me, que é dito para as regiões afirmarem que todos os municípios se apresentam. E se mais fosse preciso dizer, aquilo que o professor também referiu bem, a importância que estes alunos que estão à nossa frente têm hoje para passar, para a sua realidade económica e social, o espírito múltiplo cultural que dá ao nosso conselho, ao nosso acerto de conselho, eu acho que deve deixar os passeienses, mas, por eles, fui, de facto, eu responsável a voltar, e tenho, várias vezes, fico contente deste projeto, que aqui foi iniciado, e que também contribui, o meu contributo, não foi, de facto, muito assim. que eu espero, e para a frente, as funções que me foram confiadas, poder, seguir, o Rio, o professor Aldana Rocha, construir, em conjunto com o professor Osterbeck, e continuar, consigo, com a sua equipa, a desenvolver este projeto, o que eu teria feito, é de extraordinária importância para a nação, e para o processo social. Dizemos tão bem, como o professor referiu, é fundamental, tive a oportunidade de conhecer, de facto, que o museu, cada vez mais, se relaciona mais, com a população, do Conselho de Nação, se relaciona mais, com as pessoas, das freguesias, do Conselho de Nação, que os espaços de memória, sejam uma realidade. O museu, que está a ser desenhado, por exemplo, e pensado, na artigo, como se sabe, ligado às pescas, à arte da pesca, seja uma realidade. O museu de Nação, ou seja, entra para todos esses projetos. Acho que assim, conseguimos, de facto, refechar o sítio, e criar aqui, uma estrutura, que todas as pessoas, desta terra, de nação, que conheceu. O Dr. João Cláudio Rodrigues, seguramente, como quer que ele esteja, no dia do seu aniversário, ficaria tão bem, orgulhoso, se visse, que daqui a alguns anos, o Conselho de Nação, para lá, para lá, para lá, para lá. Do Dr. João Cláudio, que ossobos muito bom que tem feito, no âmbito, que dominando, em meio de tudo, o ensino, que pudesse também, expandir-se, para todo o Conselho, e que todas as pessoas, de conformação, reconhecessem este. O museu, Para terminar, naturalmente agradecer à Margarida o facto de ter agarrado esta oportunidade de termos aqui esta divulgação de pessoas diferentes, pessoas com deficiência, mas que seguramente também sou melhor para mostrar o que fazem e no âmbito das suas atividades, seguramente com muitas ajudas, devem seguramente ter feito um trabalho digno. Também me orgulha, naturalmente, os seus responsáveis e dentro do lugar também o Museu de La Salle, porque em termos sociais é importante que o Museu também tenha querido que estas iniciativas possam receber estas posições e possam ser cada vez mais um espaço aberto à comunidade e estas posições também servem para que a comunidade de La Salle e não só tenha um museu. A parte que podemos ver a exposição são azulejos com animais, vocês também vão ver, sim, é algo que eu lhe digo a nós vamos explicar, foram feitas por várias associações, portanto, a ANACER é a associação nacional para os portadores de deficiência, mas que inclui, portanto, trabalha com várias associações ao longo do país todo. Portanto, e promove este tipo de projetos para trabalhar com as instituições. Nós pudemos também, porque a ANACER também agradece, se puderem contribuir com alguns motivos para estas instituições, que depois serão distribuídas, nós agradecemos. A ANACER também agradece e todas as instituições para onde vai também agradecem. E depois, também, se puderem deixar a vossa opinião no livro que eles enviaram, nós também agradecemos muito. E a ANACER também. Está bem? Então, vamos lá. A senhora é atacar. 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 Tchau, tchau.